Para o último convite vocês vão precisar de um molde de abóbora que eu também vou disponibilizar lá no blog para vocês. Pegue um papel laranja e contorne toda a parte de fora da abóbora. Em um papel preto contorne toda a abóbora e contorne também a parte de dentro com os olhos, o nariz e a boca. Por fim, no verso na parte laranja escreva as informações da festa. Se inscreva no canal. E aí